Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabrício e junto com a minha esposa moramos nessa combinha aí pelo Brasil. Estão tentando, né? Estão tentando. Faz um ano e quatro meses que a gente está na estrada, né, Daiane? Bom dia, galera! Daiane, minha esposa, o Fano e a Fana, a Lúcia, a esposa dele. A gente está aqui saindo daqui da garagem do Fano, da oficina do Fano. O Fano é especialista em motores boxer, né? Mas, a nossa não é boxer, mas ele faz porque é combi, né? Então, precisar, chega aqui, cola aqui no Espírito Santo, que é em Serra. Aqui é Serra 2. Vista da Serra 2. Vista da Serra 2, é o bairro aqui. Procura, coloca no Google Maps ali, oficina do Fano, que vai chegar aqui. Se estiver passando pela região, precisar. Os contatos do Fano, estou deixando aqui na tela, bem grande, ó. Então, está tudo certo. Vai, partiu, meteu o pé. Então, a gente, no último vídeo aí, vocês viram que a gente instalou as caixinhas d'água aí embaixo. Está tudo certinho, já enchemos. Tudo organizado. Precisamos partir. Trancado. Vamos meter o pé, então. Gente, mais uma vez, muito obrigado, hein? Vamos lá, então, Dai. Vamos lá, Domingão. A gente está saindo aqui do bairro Vista da Serra, aqui no município de Serra, no Espírito Santo. Ah, e caixa d'água tudo cheia, já temos compras, não precisamos passar no mercado, né? Está tudo certo. E vamos ver onde é que a gente vai parar, apesar de ser domingão. E para quem está acompanhando aí os vídeos, já está sabendo que a gente vai retornar aqui para o Fano. Então, devido a isso, a gente não vai ir para muito longe, né? Só que esse retorno aqui no Fano, nosso agendamento, está para mais uns 15, 20 dias, um mês, de repente. Isso depende da agenda dele ali, como é que ele vai conseguir desvencilhar o serviço dele, o desenrolar da história, né? Então, e como a gente não tem datas definidas, a gente deixou na escolha dele ali o melhor dia. Vai mais ou menos um mês aí até a gente ter que retornar para cá. Talvez um pouco antes, para trocar umas pecitas da nossa Kombi. Então, vamos lá. Vamos curtir um pouquinho na região aí perto. Vocês vão para a região de praia ou montanha e depois a gente retorna, né? Isso aí. Vamos lá, vamos amassar o tapetão, galera. Isso, ele vai cortar o estradão. Está decidido, estamos saindo da região litorânea. Estamos indo em direção à cidade de Santa Tereza, que é a região mais próxima aqui de Serra. Região bonitinha, típica, com colonização italiana, alemã, pomeranos também. Há uns 60 quilômetros daqui. Deixa eu ver o que mais. A gente está indo para a cidade de Santa Tereza. Que tem a... São três cidades com o nome de Santa. Santa Tereza, Santa Maria de Itibá e Santa Leopoldina. Então, daí a gente acha que vai fazer o circuito ali, até dar mais ou menos a data do Fano ligar para nós, né? Vamos ficar naquela região. Região de montanha, né? Também, Day. O que tu acha? Vamos passar um friozinho? Vamos passar um friozinho, porque lá é mais frio. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Mal começamos a rodar. Já chegamos no nosso primeiro pedágio, né, Day? Primeiro pedágio nosso de combinha. Está marcando ali 4h20. Automóveis e utilitários. A combinha é utilitária, né? 4 reais e 20. É... Daqui de Serra, sentido Fundão. Já entremos para uma entrada aqui que vai para a cidade onde a gente está indo. Chegou aqui em Fundão, município de Fundão. É. É lá no Fundão. Aí sai da 101 e pega uma estrada vicinal, né? Na verdade é uma rodovia estadual, né? ES. Acho que é 060. Não me recordo. E daí ela vai te levar para o roteiro turístico das cidades santas. É. Santa Tereza, Santa Leopoldina e Santa Maria. Ah, e eu vi Santa Lúcia ali também. Pois é. Santa Lúcia, né? Agora é 20 e poucos quilômetros aí para estar nesse circuito aí das santas. Pertinho. E o pessoal fala muito. Ah, vocês têm que ir para lá. Vocês têm que ir para lá. Então vamos. Bora lá então. Aqui tem umas montanhas top, pô. Ah, continua filmando aí que está bonito o visual. Gente do céu. É assim, ó. Terceirinha, segundinha, terceirinha, segundinha. E agora a gente vai subir, né? Ah, aquela montanha lá tem umas... Eu vi que tem um pós-te lá em cima, vários pós-te. Se tem pós-te, torre, antena, essas paradas, é sinal que tem no Lula, né? Mas está bem bonita a paisagem. Paisagem de interior, roça. Muita plantação de café. A gente está com vários seguidores aí atrás. É. Rumbinha, 60. Fogo escuro, pessoal. Nossa, paisagem bem bonita. Nossa. Eita, que bonito isso, gente. Top. Aquele paredão lá está... Está chiquinho. Para dar uma explorada, né? É. Olha a plantação de café aí nas montanhas. Aqui tu sobe, sobe. Depois tu desce, desce. Olha lá, galera. Caraca, bicho. Está descendo para um vale agora. Rapaziada. Aquela paradinha básica, né? Para contemplar aquele morro lá em cima. A gente parou aqui e aquele morro lá que eu estava falando antes, que eu vi que tem umas antenas, tem poste, ó, lá em cima, ó. Um, dois, três. Aí eu vi um rapaz aqui, e ele está falando que lá é o Parque Gaiopabaçu. Meio abandonado pelo poder público, vamos dizer assim, né? Um parque, acho que é estadual. Ou é municipal. É um dos dois, é estadual ou municipal. Diz que a entrada é aí por baixo, perto daquela casa azul ali para frente. São sete quilômetros. Diz ele, estrada de chão, sabe como é que é, né? Estrada de chão. Porém, diz ele que sobe até carro com tração dianteira. A combinha teria que subir. Só que como a gente tem carga, né? Casa. Ele falou que não é tão íngreme. A gente teria que passar lá no meio daquela montanha, lá por trás, lá e subir para cima daí. Então, vamos analisar os fatos e de repente a gente sobe lá. Se der, a gente sobe. Se não, a gente dá meia volta e vamos tentar, pelo menos, descobrir, né? E ele estava falando, o rapaz ali que eu estava conversando, ele estava falando que hoje de manhã estava friozinho lá em cima. Então, tem uma altitude grande aí. Eu imagino esse morro aí, deve ter uns 600 metros de altura aí, acima do nível do mar. 500, 600 metros. Talvez um pouco menos, de repente, eu acho. Mas é da hora, ó. A região aqui toda de montanhas. Produção de café. Ali, tipo, no meio desse morro mais baixo ali, é tudo café, ó. Bem legal. Então, vamos descobrir. Na prática, pelo visto. O que tu acha daí? Vamos tentar? Se formar muito ruim, a gente dá meia volta e... Vamos indo devagarzinho, né? Para não levantar tanto pó. E vamos descobrir. Vamos lá, então. Galera, então. A gente tinha esquecido de passar no mercado e comprar pão. É. Aí, no outro lado da rua, tem uma banca, né? Loja Três Meninas. Ah, já. Aí até tem uma... Até tem uma placa inusitada. Muito bom. Ajude na minha faculdade. Compre aqui. Três meninas. Loja Três Meninas. Medicina. Nossa. Então, aí a gente já fez uma comprinha de pães. Um pãozinho doce de leite, né? Bem caprichoso. Aham, um pãozinho caseiro. A gente recomenda o pessoal passar isso, né? E já nos informamos com a moça ali. Ela falou que é estrada de chão, é estrada colonial. É, geralmente em condições ruins, né? Mas não é péssimas condições. Então, e daí passou um outro rapaz aqui de moto. Desceu de lá. É, e ele parou aqui pra ver a combina e pedir alguma coisa aí, conversar com a gente. E ele tinha descido de lá. Ele falou, cara, acho que sobe. A questão não é nem de ser tanta erosão. Acho que é mais por ser íngreme, né? Ele falou que subiu com o carro 1.0. As meninas aqui falaram que sobe também. Que a estrada tá boa. Então, vamos tentar. Vamos ver se vai ser possível. É uma vista bacana lá de cima. Entramos no acesso aqui, então bora subir. Tentar. Vamos ver. Tentar. Cara, a gente tá bem embaixo do... É parque estadual. Gaiopabassu. É um pico, né? Cara, a gente não esperava por essa. A gente foi surpreendido, né? E daí já me informei ali também com a moça. Diz que o rapaz da moto antes também falou que desse a produção, né? De café, a produção de hortaliças. Então, a gente acredita que a estrada deve estar... É. Aí, ó. A área de proteção ambiental. Isso. A plaquinha. Vamos indo. Acho que vai dar tudo certo daí. Vamos embora. Conforme for, a gente mostra pra vocês. Segundo diz a moça, ali tem uns lugares bem bonitos. Estamos subindo. Estamos subindo. Ih, mentiu com o tio e o Léo. Estamos descendo. Ah, pagou aí o pabassu. Vamos lá. Vamos, galera. Por enquanto está de boa. É. Por enquanto a estradinha é sossegada, assim, ó. Tem subidinha, mas ela está top. A gente está vindo de primeirinha porque estamos com as nossas novas caixas d'água lá da... que a gente fez a parceria com a... a Farc. Farc. Farc industrial. Mandaram as caixas d'água pra nós. A gente montou ali no Fano. O Fano deu um apoio pra nós também. Ali em questão de ferramental e alguns materiais pra gente poder montar essas caixas d'água. Então, daí agora a gente tem 140 litros de água só das caixas, né? É. Tem mais... Os galão de 20 eu eliminei. Ó, tudo café aí, ó, galera. Os galãozinhos de 20 eu eliminei. O galão de 50 eu eliminei. Só tem um corote de 16 lá em cima do bagageiro. Então, são 156. Mais um galão de água de 10 e um de 5. 165. 166. É, e a gente está carregado, Adriado. É. Então, vamos ver como é que vai ser pra gente subir. Não sei se tem água lá em cima do morro, né? Vamos lá. Primeirinha. Coloca a primeirinha e vai. É, ele tem o morrinho maisinho. Então, vamos forçar ela, né? Ei, combina, vai, cara. Estradinha estreita, mas passa dois. Tudo bom? Eu vou ter que mostrar isso a vocês. Se não, não me acreditam. Aqui formou uma cachoeira, cara, no meio da estrada. Não. Ó, rochedo. Que da hora, né, Daí? Nossa, galera. É rochedo de rio mesmo. Aí que eles fizeram uma laje pra conter um pouco das pedras, né? Pra poder passar os carros. Uma cachoeira na beira da estrada. Nossa. Claro que época de seca. Tá numa seca aqui no estado, né? Tem chovido muito pouco. Pouquíssimo. Ela tá desaguando aqui. Só o fiozinho d'água, né? Cara, que massa. Pensa na altura. Se enfiando nos bretes, Daí. Até aqui veio de boa. Diz que agora daqui pra diante tem umas partes mais altas, né? Mais íngreme. Mas, gente, já subiu legal, hein? Questão de nível aí. Olhando, comparando os morros, a gente já subiu bastante. Tá bom que ela dá uma esfriadinha também. Guria, guria. Vão firme. Bora subir, pô. Até que não tem erosão. Não, a estrada em si tá boa. Tem várias subidas. É íngreme. É. Mas não tem erosão. Esse é no poeirão que tá fazendo pra trás, olha lá. Mas acho que o mais a gente já subiu. É, mas tá ali em cima, ó, o parque, ó. São sete quilômetros de estrada de chão. Só subida. O rapaz falou que desceu de moto filmando em quinze minutos. É. A gente vai descer depois em questão de meia hora, quarenta minutos. Vamos ver como é que tá as próximas curvas. Ah, não. Ali tá tranquilo. E eu já vi que o negócio é não deixá-la perder em bala, né? Vem subindo de boa, se vê que fica íngreme, acelera. Senão, não vai. E daí, quando tem que acelerar, se tem muita erosão, a gente acaba batendo muitas coisas, né? E aí, sai. Vai, guria. E aí, pô. É, nem precisava ter trazido a água, galera. Se vierem pra cá... Quer dizer, vai depender da época do ano, né? Tá ali em cima o parque. Mais um pouco, mais uns dez minutos, eu acho. Ó, a aguinha pura aí. Então, vamos parar, esperar esfriar um pouquinho. Aquele tempinho, né? Pra... A gente achou uma área plana, do lado da bica d'água. Daí falou, ó, vamos parar, vamos esperar o motorzinho esfriar um pouco. É, agora que é a parte mais íngreme, imagino eu. Aqui não parece tanto no vídeo, mas ali tá subindo bastante. E a gente tem que ir lá naquele platô lá em cima. Que, inclusive, eu já tava olhando aqui, tem mais uma formação de... Cachoeira lá, ó. Então, a gente tem que ir lá pra sair lá em cima. E chegar ali, ó, naquele platô lá. Então, o parque tá ali em cima. Então, agora que vai ficar íngreme, né, Daí? Mais uma placa. Apa, goiapaba sul. Goiapaba, não gaia paba. Não sei se eu falei. E o parque tá lá em cima. Ou seja, agora que vai ficar íngreme a situação. Então, agora engatar a primeirinha, não deixar morrer, embalar aqui e ir subindo. Ah, vai dar certo, turma, vai dar certo. Então, quase. Subimos aquela lomba. Meu Deus do céu, momentos de tensão. Tá, 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 tá. Aqui ficou mais estreitinha a estrada, né? Mas, ainda bem que ela tá em boas condições. Não tem erosão. Tem uma estrada bem lisa. Eita, agora ficou pirambeira de novo. A cada curva... É um novo pensamento. Será que vai, será que não vai? Será que vai, será que não vai? Eita, que aqui. Agora a lomba... Pesou. Agora vamos lá. Vamos acelerar e foi. Vamos embora. Vamos lá comigo, vamos lá. Vamos lá. Eita, vai, vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai subir. Meu Deus do céu. Gente, momentos de tensão na Rede Globo. Pela filmagem vocês não conseguem ver, mas é íntimo. Cara, não dá pra ter noção. Não. O vídeo nunca vai ser... É muito íngreme. Bom, eles vão saber que é íngreme mesmo. Quando a gente estiver lá em cima. Vou botar uma segundinha pra lá respirar. Trancou, Zubito? Diz, trancou. Nossa, Dai. Eu já tô tendo uma visão aqui do meu lado. É bonito. Tô chegando. Você chegou? Vai, vai. Diz que sim. Acho que sim. É, por ter. Parque Natural Municipal. Eu falei Estadual. Errei, desculpa. Terça a domingo das oito às dezessete. Ixi, então será que fecha e não dá pra nós ficar? Pois é. Ah. Ah, mas deve ter algum guardinha, né? A gente se informa. Bom, pra não dizerem. Olha quem tá aqui. Subiu. Vamos deixar você descansar agora, guria. Olha. E olha. Água. Tem água aqui, rapaz. Tem até um chuveirinho. Top. E olha só. Aqui a portaria. A segunda portaria, né? Daqui pra frente num pó de carro. E só uma palinha do que tá aí pela frente. Vocês imaginem a altura que a gente tá. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai tentar ver se tem alguém aqui. Pra tentar colher umas informações. E aí vão lá na frente. Conhecer. Então, meu povo. Não tem ninguém. Num primeiro momento, não tem ninguém. Daiane tá ali sentadinha ali, ó. Curtindo o Visu. Cadê o Visu, Daiane? Nossa, rapaz. Ainda não consegui descobrir a altitude desse morro aqui. Mas eu vou colocar aí na tela aí pra vocês terem uma noção do quão alto a gente tá. Então, lá embaixo, bem no meio da tela. Imagina, ali é o município de Fundão. Olha o asfaltinho ali embaixo que a gente veio vindo. E eu falei, ó, que bonito. Olha aquela montanha. Então, tá o asfaltinho ali, ó. Vindo. Que da hora, gente. Olha. Dá pra ver o mar. Marzão lá no fundo, atrás daquelas montanhas lá. Lá deve ser serra. Não, não. Não deve ser serra, não. Lá deve ser outra cidade. Mas, enfim. O que é o deixa de ser? Olha só essa vista. Nascer do sol. Acho que vai nascer pra lá. E pôr do sol. Opa, tá passando muito rápido, né? E pôr do sol pro lado de cá. Vai dar pra ver os dois. Pôr do sol e nascer do sol. Esperamos que não mude o tempo, né? Cara, mas é alto, hein, gente? E é o morro. Vamos ver o peral aqui. Ah, tem uma trilhazinha ali, ó. Mas tem essa corda aqui que significa não vá pra frente. Não precisa ir mais pra frente. Vamos tentar ir nessa borda aí, cara. É, o peral tá logo aí. Vai dizer que não é bonito, ó? Galera do céu. Se eu não me engano, o rapaz da moto ali embaixo, ali, dando informação pra gente, para eu conversar e tal, que a gente tava lá embaixo, ele falou que é o segundo ponto mais alto do estado do Espírito Santo. Será que é? Vamos ver se dá pra ver a vendinha que a gente comprou os pães. Lá embaixo. Bem no meio da tela. Olha, curte só a brisa. Esse ventinho bem de leve. Nossa, que bonito. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto